Aoba! Tá bom? Eu espero que você esteja bem. Hoje eu vim fazer uma pescaria aqui na Lagoa das Brutas. Vou atrás daquelas tilapia nativa top. E aí eu vou compartilhar com você essa pescaria. Aliás, eu não vou compartilhar com você não. O que você acha de você pescar junto comigo? Vamos pescar junto hoje? Vou tentar levar pra você toda a emoção dessa pescaria e eu quero ver você se sentindo pescando junto comigo aqui nesse lugar. Pra isso você vai ter que prestar bastante atenção nesse vídeo pra me ajudar nessa pescaria. O que você acha? Então vamos lá. E eu tenho pra essa pescaria de hoje duas novidades aí muito legais que eu vou te contar já já. Mas eu quero ver você na lista VIP desse vídeo. Sabe o que você tem que fazer então? Vai aqui embaixo, clica no joinha pra eu ver o teu nome na lista VIP e foco na tela. E eu já vou te contar a primeira novidade aí. Mas se você já é inscrito no canal, é muito bom te ver aqui novamente. Se você chegou por acaso nesse vídeo, seja muito bem-vindo ao Pesca e Prosa. Fica à vontade. Eu sou o pescador Elis Cirano e tô aqui no YouTube pra fazer você pescar mais. A primeira novidade que eu tenho pro vídeo de hoje é a seguinte. Hoje eu vou testar um produto novo. Um item novo aí que veio pra melhorar minhas pescarias. E pra melhorar os vídeos das pescarias aqui do canal também. Eu tô falando da luminária Glow 5000 aqui, ó. É uma luminária de tilapero. Uma lanterna de tilapero. Essa é uma lanterna de luz negra. E ela vai servir pra iluminar ali, ó. Tá vendo os canudinhos ali, ó? Ah lá, mexeu, ó. É a isca nova, hein? É a isca nova, ó que beleza. Ela vai servir pra iluminar os canudinhos ali. Pra eu conseguir ter tempo e oportunidade pra dar fisgada na tilapia. Rapaz, esse trem aqui é bom demais. Ele tem alcance de até 6 metros. A bateria dura até 30 horas aí no limite máximo aqui da potência. É, por um lado ele acende todos os LED. Por outro lado acende só 4. Durante a noite aí que a pescaria vai ser noturna, você vai ver bem como é que funciona esse negócio aqui. Eu tô apaixonado nesse trem. Isso aqui vai ajudar demais na pescaria. O link pra comprar isso aqui, se você quiser, vai tá aqui na descrição desse vídeo. É só você descer lá, clicar, cai direto na tela de compra do produto. E também tem todas as informações sobre o produto. Se você quiser conhecer mais, tiver dúvida e tal, tem suporte técnico, o telefone do suporte técnico já tá aqui na lanterna. É a prova de chuva. A bateria tem um ano de garantia, sem palavras. O negócio é top demais. É só os revena pra você crer. Então vamos pescar e vamos ver como é que funciona esse trem. Vem comigo! Então eu vou te apresentar os materiais que eu vou usar hoje. Tô aqui com duas ultralights e uma varinha de mão. Se eu precisar, depois eu coloco mais. A técnica lá é a do canudinho, que eu ensinei aqui do canal. Vai tá na descrição desse vídeo a técnica que eu tô usando. Aqui tá a luminária, a Glow 5000. Ela vai iluminar lá a ponteira pra mim conseguir enxergar. Ela é muito boa pra iluminar a ponteira inteligente, a ponteira da varinha. É top! Além dela iluminar só a ponteira, que ela é luz negra, ela não ilumina água. E a segunda novidade que eu tenho pra você nesse vídeo é uma isca nova que eu tô testando aqui hoje, que eu inventei. Então vamos ver se vai dar certo, já teve uma açãozinha ou outra aí. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, depois eu vou ensinar como fazer aqui no canal. Último vídeo eu mostrei dicas pra escolher um bom barranco. Numa das dicas, uma árvore frutífera na beirada, isso aqui é um jambolão. Ela funciona como uma ceva natural. Na época do jambolão, ele cai na água e ele mantém sempre os peixes por aqui comendo essa frutinha. O sol já desceu ali, ó. Inclusive tamo com uma lua hoje, que não é uma lua muito boa pra pescaria, mas eu acho que vai dar bom a pescaria aqui hoje. O sol já desceu, daqui a pouco vai tá bem escuro aqui e eu tenho certeza que vai ser uma pescaria top. Vem comigo e vamos pescar junto. Ó, tá tendo uma ação aqui, ó. O coração da gente já até acelera. Vão fisgar comigo, hein. Ó, ó. Vem. Eita, eita, eita. Vai quebrar. Vai quebrar a linha. Ui, ui. Vai chegando. E se entregue. Vai quebrar a varinha. Segura. Segura comigo. O que que é isso? Não acredito. Num frio desse. Eita, lasqueira. Ui, o tamanho desse monstro, meu amigo. Meu amigo. Olha o vapor do frio. Rapaz, deixa eu segurar isso aqui pra não escapar. Tá na mão, não sai mais. Olha esse monstro. Que tilápia chique. Dá uma olhada nisso, meu amigo. Oi, aqui. Um mês de tilápia. Meu, tá um frio aqui que você não imagina o frio que tá nesse lugar. E olha aqui que chique. Essa entrou na minhoca brava. Chique. E aí, você gostou? Você tá de parabéns, rapaz. Você é pescador brabo mesmo, hein. Olha as dicas do canal aí funcionando, ó. É só seguir que vai funcionar com você também. Vamos pescar mais. Vem comigo. Olha o peixe, olha o peixe. Olha lá, ó. Ó, ó. Vem comigo, comigo. Epa, epa, epa. Segura. 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 Opa. Segura. Quieta. Se entrega. Vai chegando. Olha a tilápia. Que coisa mais linda, amor. Olha a tilápia aí, ó. Você tá de parabéns, rapaz. Vamos tirar ela aqui. Ó o outro peixe lá. Ó o dublê. Ó o dublê. Oi, soltou. Soltou a isca. Fica de olho ali, ó. Tem que ficar de olho. Eu tô tirando aqui. Você fica de olho lá pra nós. Vamos pescando junto aqui, ó. Quem sabe você faz um dublê aí, ó. Rapaz, essa aqui não escaparia mais nunca. Olha. Soltei. Ó o peixe. Perdi. Olha a tilápia. Que coisa mais chique, ó. Ó que chique. Tá bonito, hein. Vamos pra cima. Vamos pegar mais. Vem comigo. Ó o peixe. Ó o peixe. Rapaz, o coração tá acelerado. O luminoso correu pra cá, pra beirada. Então ela tá aqui na beirada, eu acho. Vamos fisgar comigo? Rapaz, seja o que Deus quiser. Rapaz, o coração tá acelerado. Vem, vem. Fisga comigo aqui, ó. Vem. Ei, pegão. 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 Epa. Chama, bebê. Uia, quase que escapou aqui na beiradinha. Afrouxou a linha. Olha que beleza de tilápia, meu amigo. Chega. Chama, bebê. Vem na beiradinha. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou mostrar ela pra você melhor. A outra varinha tá aqui do lado, aqui, que eu enrosquei no saco de ceva, meu. Ó, que chique. Mais uma tilápia. Pescaria noturna, num frio de daná, que só Deus mesmo. Mas o resultado tá show. E a luminária aqui, você viu que essa luminária tá ajudando? Glow 5000. Link tá aqui na descrição. Se você tiver interesse, gostou, vai lá e compra a sua também. Que o negócio é bom, hein. Gostei demais da conta. Já já vou falar mais dela pra você. Pra você não ficar com dúvida. Mas vamos pescar. Vem comigo. Ó, tá tendo mação aqui, ó. Gente, é daquele jeito sempre. O coração dá aquela acelerada. É da esquerda aqui que tá mexendo, ó. Vão fisgar comigo, hein. É tilápia. Encostaram na ceva. Ó, o luminoso aqui da ponta tá torto. Ó, vamos ver. Nada. Vou jogar de volta pra água. Eu tô usando minhoca brava. Porque a isca que eu vim testar aqui, tem que acostumar a tilápia, né. Hoje não teve resultado, não. Eu não vou contar pra você pra fazer um suspense. Fica ligado no canal que logo eu vou te contar. Ó, da esquerda aqui, ó. Ó, ó. Ó o peixe, ó. Ó o peixe, ó. Epa. Epa. O que que tá aí? Vai. Opa. Eita. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Se entrega, se entrega. Mais um mutilápio. Mas aí é festa, ó. Ó, que chique. Mas aí é festa, rapaz. Ó, tá pingando aqui em cima da Gloss 5.000. E agora? E agora? Como é que faz? Não tem problema. Ela é a prova d'água. Ó, que trem chique. Vou tirar essa tilápia daqui agora. Mais uma. Você tá de parabéns mesmo, hein. Olha, tava solta. Ó, aqui, ó. Mais uma tilápia. Você tá de parabéns, hein. Rapaz, que chique que você tá, meu. Você não perde uma fisgada. Vamos pescar mais? Vem comigo. Peixe, ó. Tá com a ação aqui, ó. Ó, tá com a ação aqui, ó. Do meio aqui, ó. Vamos ficar ligeiro, hein. E aquele momento de novo. Coração acelera. A gente vai lá pegar. Você tá sentindo esse negócio assim? Será que vai ser? Será que não vai? Rapaz. Mexe aí de novo. Olha, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá nessa aqui. Ah, isso aqui escapou. Isso aqui não deu. Vou ver isso aqui. Mexeu aqui. Ó, ó, ó. Eita, pegou. Eita, eita. Segura. Segura. Rapaz, pegamos outra. Ô, doido, sou. Ui, o tamanho da... Meu Deus. Deixa eu pôr isso aqui. Olha isso. Olha que chique. Olha. Deixa eu tirar aqui, peraí. Não sai não, peraí. Fica aí. Dá uma olhada aqui. Que coisa linda essa tilápia, ó. Ó. Isso aqui é resultado dessa ceva poderosa pro frio. O link vai tá aqui na descrição. Se você não viu ainda, vai lá e dá uma olhada como é que faz uma ceva pra tilápia pro frio. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão pra se inscrever no canal, ativa as notificações e vem pra equipe Pesquiprosa, que vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Vamos pescar mais. Vem comigo. Meu, você não imagina o frio que tá nesse lugar. Meus dedos já tão duros. Tá difícil até de pôr minhoca. Mesmo assim o resultado tá top. Sabe por quê? Porque eu tô seguindo as dicas aqui do canal. Ceva tá aqui na descrição. É a ceva que eu uso aqui no canal, que é uma ceva pro frio. A isca que eu tô usando hoje aqui é a minhoca brava. A outra isca é uma isca que não deu muito certo hoje, mas eu vou acostumar as tilápias aqui com ela. Quando começar a pegar com ela, eu vou trazer pro canal como é que eu fiz essa isca, porque fui eu que fiz. É muito bacana. E a dica especial que eu tenho pra você nesse vídeo, qual que é? É lógico que é a luminária Glow 5000. Meu, o negócio é top demais. Ilumina muito bem a ponteira. Tem uma lanterna na parte de trás pra gente mexer ali e cuidar das coisas do barranco. Ela carrega com o carregador do seu celular, você pode carregar a lanterna. E tem mais. Se chegar na pescaria e o teu celular tiver acabando a bateria, você pode carregar o teu celular direto na luminária, porque ela tem uma saída USB pra isso. O negócio é top, show de bola. Se você ficar interessado, quiser uma pra você também, o link tá aqui na descrição. Clica lá. Você vai cair na página do produto. Você pode ver todas as informações do produto, valor do produto e aí você consegue fazer tua compra também. Recomendo demais. Agora vamos pescar mais? Vem comigo, pesca junto comigo, hein? Ó o peixe, ó. Ó o peixe. Eu não sei se você tá conseguindo ver bem a ponteira lá, ó. Mas eu acho que dá pra ver o canudinho azul lá, ó. A da direita aqui tá mexendo, ó. Ó, vamos fisgar. Vem, vem, vem. Ai meu Deus, é agora? Ah, moleque. Eita. Segura. Pegamos. Vem chegando. Pegamos mais uma. Tá fraca. Tá sem agitação, um bocado frio, né, fia? Ó, mais uma tilapinha. Ó. Essa aqui eu vou sortar pra ela crescer mais um pouquinho. Mas vamos pescar mais? Então, ó. Foco na tela. Ó o peixe, ó. Ó o peixe, ó. Nada à direita aqui tá tendo ação, ó. Vem comigo, vamos pescar. Rapaz, ó. E chega a dar tremedeira, né, gente? É muito emocionante pescar, meu. Nossa, é gostoso demais. Vem, vem. Coração acelerado. Vamos pegar, vamos pegar. Rapaz, se ela pega, solta a isca, pega de novo. Você tá vendo aí? Tá mexendo lá, ó. Você tá vendo aí? Eu acho que tá mexendo. Tá mexendo, ó. Tá esticando. Rapaz, a tilapia é muito arisca no frio, moço. Vamos fisgar, vem. Eita, pegou, pegou. Pegou. Segura, segura, segura. Não briga. Desistiu. Se entregou. Aô, beleza. Mas você tá de parabéns demais da conta. Olha que coisa linda. Mais uma tilapia linda, rapaz. Olha a fumacinha saindo por causa do frio. Vai segurando um negócio desse, hein. Olha isso. Vou tirar ela aqui, ó. E agora eu vou guardar ela ali e vou mostrar pra você o resultado até agora. Não acabou ainda, hein. Vamos ver o resultado até agora. Vamos dar uma olhada no resultado até aqui. Eita. Rapaz, tá pesado esse trem. Olha isso, moço. Olha esse trem. Chique ou não pra um dia de frio desse? Até o momento, tudo isso aqui. Pra um dia de frio, rapaz. Eu vou nem falar nada não, moço. Ó, a varinha tá ali na água. Tô de olho ainda. Pode ter mais alguma ação. Então vamos ficar espertos. Mas eu vou colocar aqui na tela do lado pra você ver agora o frio que tá nesse lugar. Tá um frio absurdo. E mesmo assim o resultado foi bom. Eu tô satisfeito com o resultado. E você? Deixa eu fazer uma pergunta pra você antes que eu me esqueça. Você prefere fazer pescaria de tilápia nativa, tilápia ali em represa? Ou você prefere fazer pescaria de tilápia em pesqueiro? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber isso daí. Se você ainda não é inscrito no canal, clica nesse botão aqui, ó. Se inscreve no canal e vem pra equipe Pesca e Prosa. Você quer saber 5 curiosidades incríveis sobre a tilápia? Assiste esse vídeo aqui, ó. Que você vai aprender. Quero te ver em um desses dois lugares. Tô te aguardando aqui no canal no próximo vídeo. Tchau, obrigado!